E um homem foi preso hoje de manhã dirigindo um carro clonado. A abordagem aconteceu na BR-470 aqui em Blumenau. O veículo com placas de Criciúma não levantava suspeitas até que os policiais militares checaram a numeração do motor e constataram que o carro tinha registro de roubo da cidade de Barra Velha e a placa que estava nele batia em um modelo semelhante a este, com o mesmo modelo e cor. Ao ser abordado, o motorista do carro, um homem de 30 anos de idade, disse para os policiais que não sabia que o veículo era roubado e muito menos clonado. Ele ressaltou que comprou o automóvel recentemente, pois achou que o preço estava bem abaixo da tabela. Pagou 18 mil reais, mas que ainda não tinha transferido o documento para o nome dele. O documento apresentado pelo motorista também era adulterado, com dados de um outro veículo semelhante ao que foi apreendido. A Polícia Civil vai dar sequência nas investigações para tentar identificar a quadrilha responsável pela prática deste crime.